Vamos sair da esfera política agora e vamos nos preocupar agora com a nossa saúde. Que a gente vai falar, por exemplo, de dieta cetogênica, você já deve ter ouvido falar nesse termo, né? Jejú intermitente, já ouviu falar também? Pois é, vai ser um assunto aí que muita gente vai se identificar, principalmente quem está acima do peso, né? Mas afinal de contas, por que as pessoas engordam? Você já parou para pensar nisso? É uma pergunta até que a resposta pode até parecer óbvia, né? Ah, é porque a pessoa come muito. Mas sabe por que você engorda? Não é tão óbvio assim. E sabia que hoje a gente está passando por uma verdadeira epidemia de obesidade? Uma em cada cinco pessoas é obesa, exatamente. Vai ter até uma palestra gratuita amanhã sobre esse assunto em Florianópolis. E o médico especialista, cirurgião também digestivo, que vai fazer essa palestra, está aqui com a gente agora. É o doutor Carlos Bastian. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, gente. Obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Aliás, eu acho que é um assunto que muita gente agora vai ficar vidrado, né? Porque, bom, afinal de contas, por que as pessoas engordam, hein? Não é porque come muito? Bom, é. A gente tem um conceito equivocado sobre a obesidade e achar que a obesidade é um problema de balanço calórico, né? Que comer demais e fazer pouca atividade física é o que vai te fazer ganhar peso. E isso é um grande erro, na verdade. É mesmo? Porque, vou dar só um exemplo pra você. Você dizer que uma maçã, por exemplo, que tem 90 calorias e um brigadeiro que tem as mesmas 90 calorias vão ter o mesmo impacto no teu corpo, é completamente equivocado. Então, a gente fica pensando em caloria e, às vezes, não dá a devida importância pro impacto metabólico e hormonal que o alimento provoca no corpo. Pera lá, então. Pera lá, então. Vamos lá entender. Uma maçã tem 90 calorias. Isso. E um brigadeiro também. Você acha que as duas coisas engordam igual? Não. 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 Então, a gente contar a caloria não é o principal... Porque é claro que o brigadeiro vai engordar mais. Sem sombra de dúvida. Porque o problema principal envolvido nisso é hormonal. E tem um grande hormônio que é envolvido com isso, que é a insulina. Certo. Então, aqueles alimentos que promovem maior impacto na elevação da insulina, que são os carboidratos refinados, os açúcares, eles vão promover um aumento maior da obesidade. Entendi isso. No corpo da pessoa. Mas depende, claro, de pessoa pra pessoa? Claro que depende. A obesidade é multifatorial, tem questões genéticas e tal. Mas, sem sombra de dúvida, esse é o principal fator. Agora, você estava dizendo que o exercício físico não é aquilo que as pessoas pensam, por exemplo. Ah, se você faz exercício físico, então beleza. Exatamente. Isso é outro erro muito frequente, as pessoas quererem compensar os erros alimentares fazendo atividade física, né? A atividade física, de fato, ela tem uma série de benefícios que são inquestionáveis, porém não é uma estratégia boa pra perda de peso. Isso é... tem inúmeros trabalhos mostrando. É um mito. É um mito. Então, a atividade física, ela deve corresponder em torno de 5, no máximo a 10% da perda de peso. Olha só. Então, quer dizer que a alimentação, realmente, a pessoa tem que rever totalmente a sua alimentação. Totalmente. E não só, não adianta comer vários carboidratos, massas demais e tal, doces e fazer exercício físico. Só isso não vai adiantar. Não. Isso é o que vem sendo orientado há 50 anos e o que a gente está vendo, o que que é? É que a obesidade só vem crescendo, né? Você tem números, por exemplo, meio assustadores, né? Assustadores. Isso aí é um trabalho, uma pesquisa recente que saiu agora, que anotou dados aí dos últimos 13 anos, dados brasileiros. Certo. Falando a respeito da obesidade e que compilou os dados até 2018 e saiu agora, nesse ano de 2019. Mostrando que houve um aumento de 67,8% nos casos de obesidade. No Brasil. No Brasil. Quase 19,7% dos brasileiros são obesos hoje. Obesos. Se a gente botar nessa faixa aí pessoas que estão acima do peso e obesidade, a gente passa mais de 50%. Então é uma coisa assustadora, uma vez que a obesidade está relacionada à hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer. As doenças mais frequentes, as doenças que mais matam, estão relacionadas à obesidade. Então vamos achar o culpado. A má alimentação, obviamente, é o culpado. Sem sombra de duro. E principalmente com essa questão dos fast foods, que a gente já fala há muito tempo e tal, mas cada vez mais está se assegurando que realmente isso é que vai acabar diminuindo até a expectativa de vida das pessoas. Não tenho dúvida disso. Se não se fizer nada de diferente, pela primeira vez na história, a gente vai ver uma diminuição da expectativa de vida. A gente está vendo hoje crianças com problema de obesidade. Verdade. Agora, como é que é essa mudança de alimentação? O que é, por exemplo, a dieta cetogênica que muita gente comenta? Vamos começar um pouquinho pela dieta low carb, que seria o primeiro passo. Ok, ok. Baixo carboidrato. Baixo carboidrato. Então, a ideia, como eu te falei, é uma questão hormonal e o principal hormônio envolvido nisso é a insulina. E dos três macronutrientes que a gente tem, carboidratos, gorduras e proteínas, o que mais eleva a insulina é, sem sombra de dúvida, os carboidratos. Certo. Então, a insulina é um hormônio anabolizante. É ela que vai te fazer ganhar peso. É ela que armazena na forma de gordura. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar os carboidratos refinados ou diminuir bastante a ingesta desses carboidratos refinados. Esses refinados são o que? O macarrão? Isso, os industrializados. Então, o pão, a massa, né? Essas coisas, o arroz, a batata, essas coisas, elas elevam muito a insulina. O açúcar, sem sombra de dúvida. E é isso que vai elevar mais a insulina e que vai fazer as pessoas ganharem peso. Então, a ideia inicial não seria contar caloria. Se for para contar alguma coisa, eu teria que contar grama de carboidrato. Então, é... Mas qual é a substituição que a gente pode fazer, então? Baixa o carboidrato e... Automaticamente você vai aumentar a ingesta de gorduras boas e proteínas. O que são as gorduras boas? O abacate, a gordura, por incrível que pareça, a gordura saturada, que foi demonizada durante muito tempo, né? É mesmo. Você sabe que essa epidemia da obesidade, na verdade, toda começou quando se demonizou a gordura. Então, automaticamente as pessoas diminuíram a ingesta de gordura e começaram a aumentar a ingesta de carboidrato. E de lá para cá, a obesidade só veio crescendo. Então, por exemplo, se você come bacon, bacon seria bom? Bom. É mesmo? É mesmo. Então, por exemplo, eu vou te dar o exemplo de um café da manhã saudável. Omelete com bacon. Omelete com bacon. Que muita gente diria, não, jamais. Não, você vai morrer com isso aí. Exatamente. Aí a pessoa come o quê? Um pãozinho e um suco de laranja. Isso, que é a pior coisa que tem. Tem uma elevação grande da insulina pela manhã. Então, a maior parte das pessoas passa o dia inteiro comendo e comendo carboidratos. O que elas fazem quando fazem isso? Elas estão estimulando o pâncreas delas a secretar a insulina. Consequentemente, esse excesso de insulina vai criar no corpo uma coisa que a gente chama resistência à insulina. Se teu corpo cria resistência, o teu pâncreas faz o quê? Secreta mais insulina. Isso é um ciclo vicioso. E isso vai te levando a desenvolver uma série de doenças. Síndrome metabólica, obesidade, diabetes. Todas essas doenças estão relacionadas. E a dieta cetogênica? A dieta cetogênica seria o que a gente chama de very low carb, ou seja, uma quantidade muito, muito baixa. Quase zero de carboidrato. 30 gramas, uma baixa de 30 gramas. E o princípio dela seria trocar a fonte de energia da glicose, do açúcar, para a gordura. O teu corpo passa a usar gordura. Ele mobiliza aquela gordura e transforma em corpos cetônicos, que a gente chama. Por isso o nome cetogênica. E o que seriam os corpos cetônicos? O corpo cetônicos é a oxidação da gordura que o seu fígado faz e é uma outra fonte de energia que você tem para trabalhar. Então, hoje tem vários estudos demonstrando que, na verdade, o nosso corpo funciona melhor com o corpo cetônicos do que com a própria glicose. Então, a dieta cetogênica foi inicialmente concebida para tratamento, inclusive, de doenças neurológicas. Epilepsia e tal. E hoje está muito em voga por conta disso. Ela é usada para tratamento de epilepsia de difícil controle, casos de autismo, Alzheimer e tal, com bons resultados. Dá para a gente dar uma receita, por exemplo, aqui de café da manhã e almoço, por exemplo, de uma dieta cetogênica? A dieta cetogênica é bastante restritiva. Então, você teria que restringir bastante os carboidratos. Você tem que focar realmente na ingesta de gorduras. Então, 70% da dieta seria gorduras. Mas quando a gente tem esse dado, a gente pensa, nossa, 70% de gordura é muita coisa. Não, mas a gordura você tem que entender que ela está muito embutida junto com a proteína. Então, quando você está comendo carne, aquilo ali não é só proteína. Tem bastante gordura ali. Então, a base da dieta é realmente as proteínas, então, que vêm embutidas com as gorduras. E restringir ao máximo o carboidrato e, principalmente, os carboidratos refinados. Então, você não pode comer? Pode. Mas qual é o carboidrato que você vai comer? É aquele que vem no legume, entendeu? As frutas, a gente pensa, a fruta não tem problema. A fruta tem frutose, que é açúcar. Então, tem muitas frutas que têm muito açúcar. Então, o princípio dessas dietas é restringir realmente ao máximo a quantidade de açúcar. Então, por exemplo, vamos só dizer aqui que a gordura seria do abacate, dos ovos. Abacate, dos ovos. Bacon. Bacon, azeite de oliva, entendeu? Essas são as gorduras boas que fazem bem. E você vai, então, dar uma palestra gratuita amanhã? Gratuita, isso. Vai ser aonde essa palestra? No Centro Executivo Casa do Barão. Tem um auditório, isso, ao lado do Hospital Celso Ramos, ali. E as vagas são limitadas, né? Dá para se inscrever ainda? Pelo Simpla. Certo. E a ideia, depois, com certeza, a gente deve fazer outras, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que divulgar. Sem dúvida. Muita gente agora deve estar querendo... Esses dados aí, eles são assustadores. E a gente está diante de uma epidemia e que, se a gente não mudar nada, a gente vai caminhar para o mesmo caminho dos Estados Unidos, onde um terço aí da população já é obesa. É verdade. Tem algum endereço eletrônico, por exemplo, para as pessoas entrarem em contato para se inscrever para essa palestra amanhã? É no site do Simpla, né? Simpla. Simpla.com.br. E ali tem o link, vai ter o link da palestra. Por Quem Engordamos, exatamente. Por Quem Engordamos, é o nome da palestra. Ali no Casa do Marão, na Osmar Cunha, né? Na Osmar Cunha, perfeito. Maravilha, no centro. Bom, e a gente vai trazer vocês aqui outra vez também para a gente falar mais sobre isso. Estamos à disposição. Obrigado, doutor Carlos. Muito obrigado. Boa sorte amanhã, sucesso na palestra. Obrigado.